Oi, incríveis! Sobre o diário. Estou recebendo bastante a pergunta de eu posso escrever à noite? Só posso escrever de manhã? Como é que é? Eu recomendo de manhã, vocês sabem, tem alguns vídeos sobre isso e porquê de manhã, só pra lembrar, é porque a energia tá fluindo de um jeito bem diferente. Não tem muitas influências do seu dia, não tem muitas influências de os pensamentos que você já tá acostumado a pensar, você não tem muito bloqueio de manhã, então é muito legal usar essa energia no seu diário. Então eu recomendo bastante de manhã. Mas, se você acha assim, pra mim faz mais sentido escrever à noite, é importante fazer o que faz mais sentido pra você. Digo o que você sabe que vai funcionar melhor pra você e outra coisa, talvez você não saiba o que vai funcionar melhor pra você, você vai estar testando, faz todo sentido você ficar testando técnicas diferentes, jeitos diferentes, maneiras diferentes e percebendo o que funciona melhor pra você. Eu falei no outro vídeo como que escutar, colocar no de fundo mensagens subliminares faz muito sentido pra mim, funciona muito, eu sinto já que altera a minha vibração, minha energia de um jeito que funciona pra mim. O diário é o que é excelente pra mim, o diário de manhã é assim, perfeito pra mim. Eu uso bastante de várias técnicas, de vários jeitos e eu ensino isso também. Então, e acho legal você ir testando pra você o que funciona pra você. Lembrando que lei da atração é você fazer questão de se sentir bem. Então você vai usar técnicas que vão te ajudar a se sentir bem, a sentir já como você já tivesse aquilo que você tá pedindo, tanto que aquilo tá na sua energia de um jeito que nada faz falta porque você já tem tudo o que você precisa nesse momento, você tem essa confiança de que você já tem tudo o que você precisa nesse momento, as coisas estão sempre dando certo pra você, tudo tá acontecendo no melhor momento pra você, no melhor jeito. Porque você tá se divertindo, você tá fazendo questão de se sentir bem e você vai usar técnicas que vão te ajudar a manter essa vibração elevada. É isso que é a lei da atração. Então, quando você tá com a sua vibração elevada, você começa a atrair mais coisas pra manterem a sua energia elevada. E as coisas vão fazendo... Então, por isso que tem aquela sequência de coincidências, sincronicidade. Então, as coisas vão confirmando esse sentimento de que tá tudo dando certo pra você sempre. Então, lei da atração é isso. Então, você vai sentindo o que vai funcionando melhor pra você. Então, se você quiser escrever a noite, testar isso por um tempo, faz isso. Mas uma coisa que... Um detalhe sobre escrever a noite tem a tendência de escrever no futuro. Amanhã o meu dia vai ser... Eu vou sentir... Então, cuidado com isso. Porque é muito importante escrever no presente já aconteceu ou está acontecendo. É no presente. Se você escrever amanhã, o amanhã nunca chega. Vai ter sempre aquela sensação de que é amanhã. Uma coisa também que eu recomendo é você reler. Se você escreveu a noite, de manhã dá uma lida rapidinho. Só pra... O que a gente tá fazendo é isso. A importância disso tudo é elevar a sua vibração. Então, você acorda e você mantém essa vibração elevada. Aliás, no começo eu já falei bastante e eu fiz muito isso e eu ainda faço isso de vez em quando de escrever várias vezes por dia no diário. Sempre que eu sinto que eu tô precisando dar uma avaliada em alguma coisa de soltar algum sentimento, transformar algum sentimento, elevar a energia de algum jeito, vou pro diário e tenho técnicas diferentes também. Você pode fazer meditação, vamos falar mais sobre isso também, tá? Então, testa isso, divirta-se, faça questão de se sentir bem. Não esquece de curtir esse vídeo porque você curtiu. Não esquece de se inscrever e bate um papo comigo aqui nos comentários, tá? Até a próxima. Tchau!